Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. E hoje vamos para um jogo que é, ou talvez possa ser um pouco polémico principalmente nesta época e pelo que estamos a passar. E refirmo a Viral da Mebo Games. Este é um jogo da Mebo Games, é um jogo dos designers António Souza Lara e Gil Dorei. É um jogo para 2 a 5 pessoas com 12 ou mais anos de idade e demora mais ou menos entre 60 a 90 minutos. Em Viral então vamos ser vários tipos de vírus que vão ter que lutar por controlar os vários órgãos do corpo de um doente. Para isso irão reproduzir-se, irão lutar contra outros vírus, irão mover-se pelo corpo, irão fazer várias ações de forma a ganhar controle e com isso pontuar. Então, em Viral nós vamos jogar dois pares de cartas, cada par irá ter um vírus, um tipo de vírus, uma carta de vírus e uma carta de zona. Vamos ativar essas cartas. Essas cartas irão disputar outras ações que irão se decorrer nas várias fases deste jogo. De seguida, vamos ver os componentes deste jogo e depois vamos ver como é que se joga o Viral da Mebo Games. Então, vamos ver os vários componentes deste jogo Viral da Mebo Games. Como vocês podem ver, a primeira coisa que destaca imediatamente é este enorme tabuleiro, com uma arte bastante interessante e chamativa dos vários órgãos do corpo humano, as várias artérias e veias. Portanto, este tabuleiro. Mais, além deste tabuleiro todo, tem aqui os vários, como vocês podem ver, tem aqui os vários tokens de pontos. Existem, estes tokens de pontos vão ser colocados aleatoriamente nas várias zonas dos órgãos. Mais, existem pequenos, existem tabuleiros de jogo, que na verdade são ajudas, que têm as vários ícones e as ações para cada carta de vírus. Existem tokens de vírus para cada uma das coisas. Existem as cartas de zona, que correspondem às zonas do tabuleiro, os vírus base, ou os vírus iniciais, certo? Está no canto a cor que corresponde, neste caso, ao vírus laranja e todos vamos ter os mesmos vírus inicialmente, com as mesmas ações. Portanto, no canto superior, estarão as várias ações que cada uma das vírus faz, na parte de baixo estará a pontuação e aqui ao centro o desenho. Aqui estarão mais um deck de vírus, que não os iniciais, portanto, uma grande variedade de vírus todos diferentes, de imagens todas diferentes, de ações todas diferentes, portanto, muita variedade. Algumas cartas de evento, que irá ocorrer na terceira fase. Existirão marcadores, três marcadores, para cada jogador, para os pontos, para o turnor, para a ordem de turno e para a parte da descoberta médica. O token de primeiro jogador e, finalmente, o livro de regras, o manual. De seguida, vamos ver como é que se joga a este viral da Mable Games. Lembrando que, qualquer tutorial, deverá ser sempre acompanhado por a leitura, tão menos uma vez, do livro de regras. Então, como é que se joga a este viral da Mable Games? O jogo irá durar seis rondas e, cada ronda, irá ser dividida em seis fases, como se pode ver aqui no track do lado direito. Na primeira fase, os jogadores irão escolher um par de cartas para colocar do lado esquerdo e um par de cartas para colocar do lado direito do seu tabuleiro. O par de cartas será sempre uma zona e um vírus. e será colocado um no lado esquerdo, depois escolherão mais dois, não será o calhas, será escolhido, e irás colocar do lado direito. Depois disto feito, e todos fazerão o mesmo, começando no primeiro jogador, ele irá realizar a ação que está à sua esquerda, no seu tabuleiro, onde aparece o número 1. Todos irão fazer e depois, começando novamente no primeiro jogador, irá fazer a ação número 2, à direita do seu tabuleiro. Depois de fazerem as duas, as cartas são juntas e colocadas na parte de cima do seu tabuleiro. Se lá estiverem algumas cartas de rondas anteriores, serão retiradas primeiro e colocadas de volta na sua mão, e então sim, colocadas as novas cartas utilizadas durante esta ronda. Cada vez que se resolve um par de cartas, um vírus e uma zona, irá ser resolvido as várias ações, ou ação, que está no vírus. Os vários vírus têm ações aqui. Existem ações que têm um fundo azul, claro, e aquelas que não têm um fundo azul. As ações com um fundo azul significa que só podem ser realizadas na zona que foram emparelhadas. Isto é, se eu joguei este vírus com a zona 4, eu só poderei fazer aquelas ações que estão lá em cima, nesta zona. As outras ações que não têm um fundo azul, poderei fazer em qualquer zona, desde que tenha lá um vírus meu. Então, nos tabuleiros de jogo, existem os vários ícones para as várias ações existentes em todos os vírus. Então, passo a explicar as várias ações de cada um dos vírus. A ação de infetar o raio. Simplesmente pegamos no vírus que nós tivemos e colocamos no órgão pretendido com a outra carta. Se não tivermos mais vírus no exterior, cá fora, nós podemos simplesmente escolher um vírus que esteja no outro órgão e colocá-lo no novo órgão. Atenção que, se o vírus estiver protegido, ele irá ser desprotegido. A ação de crise. Quando um vírus faz uma crise, o jogador irá adquirir um destes tokens de crise e irá colocá-lo na zona onde ele iniciou a crise. Não necessita de ter o número máximo de vírus. Simplesmente desprotegida a crise. Ataque com a espada. Quando é colocado um vírus no local onde está um vírus adversário e utilizar o ataque, ele irá destruir esse vírus. E dá-lo de volta para o dono. Se ele estiver protegido, ele será somente desprotegido. Iman. Quando alguém joga uma carta de vírus com um iman, essa carta poderá fazer uma de duas coisas. Ou irá atrair um vírus para um órgão à escolha, desde que esteja lá o nosso vírus. Ou então irá atrair um vírus para aquele órgão. Tendo sempre a intenção que eles só se podem mover na direção das setas. Absorver. Um vírus irá absorver todos os vírus que estiverem no órgão com ele, colocando esse vírus por baixo dele. Escudo. Escolhe um vírus de acordo com o órgão e irá protegê-lo, virando-o para a face do escudo. Finalmente, movimento. O vírus irá mover-se na direção das setas, utilizando artérias, veias ou sistema linfático. Como está aqui entre a zona 4 e a zona 5. Relembrando que existem setas. Também se poderá mover entre zonas do próprio órgão. Como é o caso do coração, dos pulmões, do fígado e do pâncreas e na zona do sistema digestivo e também na zona dos rins. Depois de feitas as ações, passará à fase 2. Depois, aqui serão pontuadas as várias zonas onde estão os nossos vírus. Quem tiver mais vírus naquela zona irá vencer os pontos que estiver no token daquela zona. Por exemplo, quem vencer nesta zona daqui ganhará 4 pontos. Atenção, para ganhar não só necessita de ter o maior número de vírus, mas também tem que ter presença em todos os órgãos dessa zona. Além de ganhar os pontos, que são imediatamente contados aqui, também irá aumentar ou diminuir o número que está por baixo na parte da investigação científica. Isto é, aqui tem um 3, ele iria somar 1, 2, 3 na descoberta científica. Duas coisas advêm desta pontuação. 1. Se, ao pontuar, o jogador passar dos vários locais que têm uma mão com uma carta no track de pontuação, ele imediatamente irá escolher um dos vírus novos que está na monta de compra, que inicia com 3 vírus e irá adicioná-lo à sua mão. A segunda coisa que pode acontecer, por causa desta pontuação, é se um vírus chegar aqui, o jogador poderá ter os seus vírus eliminados na fase 5. Quando alguém passar dos 21 pontos, todos os tokens de pontuação que estiverem nas várias zonas serão virados para a sua cor azul, o que normalmente corresponderá a mais pontos. Quando isto for feito, iremos passar à fase 3, que é as cartas de evento. Cada carta de evento irá ter o seu texto e irão haver 6 que correspondem ao número de rondas que o jogo irá ter. Depois de fazer-se este evento, ele será descartado e será visto um novo evento. Na fase 4, irão disputar as crises. Isto é, quando são colocados os vírus, se existirem vírus iguais ao número de jogadores ou superior, esse órgão entrará em crise. Isto é, existem estes tokens daqui que serão colocados. Por exemplo, isto é um jogo para 5 pessoas. Se, em algum órgão, estiverem 5 ou mais vírus, pode ser dos mesmos jogadores, irá-se uma crise. Por exemplo, vamos dizer que irá existir aqui uma crise. Será colocada um token de crise e cada uma crise que existir, será colocado outro token de crise. Nesta fase das crises, a fase 4, iremos resolver as várias crises existentes nos vários órgãos. Como decorre? Na primeira parte, vamos ver quem tem mais presença nesse órgão. Logo, irá ganhar 2 pontos. Todos os outros que tenham lá presença irão ganhar 1 ponto. E depois, todos os vírus que estiverem presentes nesse órgão serão erradicados. Isto é, serão retirados do órgão. No entanto, todos os vírus que tiverem proteção, que é o escudo, a zona do escudo, estarão virados para a sua escudo, serão simplesmente virados de volta para o seu lado normal. E o token será retirado. Fase 5. Se algum dos vírus ter sido totalmente descoberto, esses vírus serão erradicados. Da mesma forma, como a crise, se algum deles estiver protegido, ele simplesmente será virado para a sua fase de desproteção. Sexta e última fase. Todos os vírus que tiverem sido absorvidos vão ser libertos. Finalmente, será resolvida a ordem de turno para o nível seguinte. Atenção que esta ordem não é só a ordem de turno. É também uma forma de desempate. Quem estiver mais em cima, em caso de empate, será ele o vencedor em relação a quem estiver abaixo dele. A nova ordem de turno irá ser feita pela pontuação nessa ronda. Isto é, quem tiver mais pontos será o que ficar mais abaixo. O segundo que tiver mais pontos, o que ficar acima dele. E assim sucessivamente. No final da sexta ronda, irá ser adicionado aos pontos que já ganhámos durante o jogo, os vários pontos que cada uma das nossas cartas adquiridas de vírus nos dará. Por exemplo, esta, que irá dar dois pontos que serão adicionados a essa pontuação já ganha durante o jogo. Além disso, também irão ganhar pontos por cada vírus que ainda estiver presente na mesa. Depois disso tudo, quem tiver mais pontos será o vencedor. De seguida, vamos ver então as minhas opiniões sobre este viral da Mable Games. Depois de vermos os componentes e como é que joga este viral da Mable Games, vamos ver as minhas opiniões. Vamos saber o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos e o que é que eu gosto mais ou menos do jogo. Então, começamos com o que é que eu gosto mais. E o que eu gosto mais é do tema. Sim, é verdade. É um pouco polémico. Sim, senhora. Mas eu gosto de temas diferentes. E este é um tema diferente. É um tema não muito utilizado. Onde nós não vamos combater vírus, vamos sim ser um vírus. E é um bocado mais temático do que a maior parte do resto dos jogos onde somos também vírus, certo? Porque nós, na verdade, vamos entrar dentro daquele órgão com os nossos vírus. E vamos utilizar vários tipos de ações que um vírus normalmente faria. seja absorver outros vírus, seja multiplicar-se, seja atacar outros vírus, etc. Seja mover-se pelo corpo, etc, etc. Portanto, é um jogo que eu gosto muito do tema e que tem fortes conexões, pelo menos na minha opinião, com o Euro. Então, é mais do que um conjunto de mecanismos, tem fortes conexões temáticas através dos seus mecanismos. E isso é um grande plus para mim. Eu gosto mais dos vírus. É verdade. Gosto mais dos vírus nas suas várias formas. Passo a explicar. Gosto mais dos vírus na variedade das cartas. Na variedade das cartas de vírus. Acho que tem muita variedade. Com todos diferentes. Acho muito interessante esta variedade e todos os vírus com várias habilidades especiais diferentes. Portanto, gosto muito. Mas também gosto dos tokens de vírus. É verdade, cada token, de cada cor, tem um formato diferente, um desenho diferente, uma cor diferente. Portanto, acho muito interessante esta atenção à diferença entre os vírus e à variedade de vírus. E o que é que eu gosto mais ainda? Eu gosto muito aqui deste track, deste track das fases de cada ronda. É basicamente só utilizando o track dá para explicar o jogo e está muito bem perceptível. Indo de cada fase em fase usando o marcador vermelho e cada fase está aqui explicada de uma forma simples, apenas com icons. E então, o que é que eu gosto mais ou menos? Eu gosto mais ou menos destas setas entre órgãos. Eu gosto da temática que estas veias e estas artérias fazem, em que sabe-se que elas só podem ir por um lado e sair por o outro. Portanto, não há uma dupla movimentação nas artérias e nas veias. Acho que isso é muito interessante tematicamente. Mas, às vezes que julguei a isto, as pessoas sempre tiveram um bocado de confusão entre, por exemplo, principalmente para mudar entre órgãos pequenos, as pessoas confundem um bocado as setas e da forma como é que vão. E, às vezes, até quando estão a fazer a própria estratégia, esquecem-se que não podem-se movimentar para ali. Quer dizer que, basicamente, aquela jogada foi quase inutilizada ou têm que inventar uma nova jogada, mesmo porque se esquecem que as setas só vão numa certa direção e que lhes estraga, muitas vezes, o jogo. Então, eu gosto da temática, mas esse esquecimento, que não só por mim, mas por outras pessoas, faz com que eu goste mais ou menos. E, então, o que é que eu gosto menos? Eu gosto menos daqui da qualidade das cartas. Principalmente as cartas base, que são muito utilizadas, são um bocado de fraca qualidade. Acho que este jogo, já que tem tudo o resto, uma excelente atenção ao pormenor e à coisa, acho que as cartas também o mereciam. É isto, os meus gostos mais, os meus gostos menos, os meus gostos mais ou menos. E, na globalidade, o que é que eu acho do viral? Eu adoro este jogo. É verdade. É, muito possivelmente, com grande possibilidade, o meu jogo favorito da Mable. Eu creio que sim. Eu creio que é o meu jogo favorito da Mable. Se vamos meter ainda a Mesa Board Games, o Panamax deve estar lá em cima com ele. Mas está acima dos outros jogos da Mable, na minha opinião, pelo meu gosto. E mais, eu não sou grande fã de jogos de controle de área, que é o que este jogo é. Um controle de área praticamente puro. Mas, este jogo dá-me imenso gozo. Talvez porque, na maior parte dos controles de área, tem que haver, como é que quer dizer? Tem que haver aquele confronto obrigatório de ter que atacar uma certa pessoa ou outra pessoa. E, a mim, eu não gosto desse tipo. Normalmente, fico sempre o turtle. Depois, quando vou atacar, já é tarde demais. Alguém já conseguiu fazer a sua estratégia e vai ganhar certa noite. Mas, este jogo não. Este jogo obriga as pessoas a começarem a invadir os vários locais e a lutarem pelos vários locais logo. Logo, antes. Antes de começar a meter a carta. Logo, no certo tempo, isso acontece. Portanto, eu gosto deste controle de área, muito. Gosto muito deste jogo. E gosto desta parte aqui, muito simples. Gosto das ações, são todas temáticas. Acho que este jogo, para um era o que é, tem muito bem o tema incorporado. Porque podia só ser um conjunto de mecanismos. Mas, não. Os mecanismos têm lógica naquilo que fazem. A cura tem lógica. E serem erradicados têm lógica quando é descoberta a cura. O próprio, quando existem crises, porque existe uma quantidade, e o corpo detecta esse exagero de vírus e ataca todos os mecanismos deste jogo, ou a maior parte dos mecanismos deste jogo, são temáticos. O que não acontece em maior parte dos jogos de Euro. Além de, pronto, isto não é de um Euro por a mãe. Tem um controle de área, etc, etc. Mas, eu gosto muito deste jogo, mesmo por isso. A tematização dele. Por sei lá, os próprios, a própria arte, o componente, é um bocadinho assim, hard. Mas, eu gosto muito. Portanto, é isso mesmo. Este é o meu jogo favorito da Mevo Games. Se conseguirem, ainda conseguirem adquirir e gostarem de jogos de controle de área, adquiram este viral. Pelo menos, essa é a minha opinião. E, é isso, é tudo. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que voltem para mais vídeos. E, como sempre, até ao próximo vídeo. E, como sempre, até ao próximo vídeo.